Deveres dos advogados. Os deveres dos advogados estão previstos no parágrafo único do artigo 2º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca do último dever previsto no inciso 13 do parágrafo único do artigo 2º. Estabelece o inciso. São deveres do advogado a ter-se quando, no exercício da função de defensor público, a defesa dos necessitados. A defesa dos necessitados fica a cargo da defensoria pública, conforme mandamento constitucional previsto no artigo 134 que estabelece. A defensoria pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, e de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal. A defensoria pública, ela ainda não está implementada em todos os estados da federação. Dessa forma, existem, nos estados em que não há atuação da defensoria pública, quem faz esse trabalho são os advogados. Em alguns estados que tenham a atuação da defensoria pública, como no estado de São Paulo, por exemplo, mas é um estado muito populoso, existem convênios formeados com a Ordem dos Advogados do Brasil. E esse inciso, ele prevê que é dever do advogado atuar com esmero na defesa dos necessitados. O advogado, ele não pode, quando nomeado como defensor do ativo, em um convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública, por exemplo, atuar de forma menos eficiente do que faria com os seus clientes particulares. O tratamento tem que ser o mesmo e o empenho profissional também. Para confirmar este dever, o artigo 3º do Código de Ética e Disciplina determina, o advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro das soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. É o que eu sempre digo, o acesso à justiça é um direito de todos. É o que eu sempre digo, o acesso à justiça é um direito de todos.